Mais uma partida entre Adriano e Nisse, Nisse e Adriano Aqui direto do Bar do Pé de Manga, ao vivo, com a presidência dos meus amigos Gaivota, Goiano, Domingos, Goianim Oi, Echaú E aí, dá um alô pra gente Profissional trabalha de qualquer jeito, profissional sabe, né? Mas é bom, é bom, é bom Isso, isso Profissional sabe trabalhar, né? E aí fica até melhor, fica mais vivo É uma final, é uma nega, né? É uma nega, hein, Adriano, é uma nega, hein, Adriano É uma neguinha Entre Nisse e Adriano, Adriano e Nisse Ô, Nisse jogou muito, Adriano, hein? E eu tenho prazer aí É, Nisse, ô, Adriano, Nisse tá mandando muito Seu nosso amigo Zacarias e sua esposa Tudo bem? Ei, não posso, não é a pessoa A professora, a professora tá me falando ali A professora tá falando ali, a professora, que aí volta Boca aberta, Gaivão Eu filmo que ele tem Ó, viu? Tu ouviu? Tu ouviu? Tu ouviu o que ele falou? Eu tenho liberdade de gravar ele E até o bicheiro, eu tô gravando até o bicheiro, né? Aí sim Até o bicheiro eu tô gravando É, exatamente Eu pergunto pra pessoa, eu sei que vocês aceitam, sempre aceitaram Esse é o canal Sinuquinha do Recanto, direto do pé de mão Com a professora do nosso amigo Zacarias, a esposa Goiano, Goianin, Carlos Augusto, Domingos, Gaivota Nosso boi Nosso boi Jorge É esse ali, ó Não, não é tudo, Adriano É aquele ali, ó E o nosso amigo Fabiano É o nosso amigo Fabiano, ao vivo Gravando aqui, hein? Ao vivo Ao vivo e agora, seus arroz Seus arroz Ele tá confessando, não é eu não Vixe, e agora, Adriano? O que é que você vai fazer, Adriano? É o canal Sinuquinha do Recanto Ó, você não ganhou não, Adriano Ganhou o jogo Ó, Adriano, você não ganhou ainda Você não ganhou ainda Então joga Aqui tem tempo Não pode demorar muito, não Aqui vai demorar Vai ser rápido Não, não Quase ano caiu, não Então É boi, é boi, é boi Esse é o canal Sinuquinha do Recanto, direto do bar do pé de manga Para o carro Que negócio do pé de manga? Pé de manga Vai do Carlos Augusto Denominado pé de manga Ele que põe o nome de pé de manga Esse é nosso professor Pardal Boca aberta Isso é o boca aberto de Gaivota, hein? É o Gaivota, boca aberta, hein? Gaivota é boca aberta Aí todos os sabem Aí só tem problema, não Aí não, aí não Aí não A gente tá fazendo, ele tá errado Perdeu, Nício Ganhou, ganhou Adriano, dá palavrinha aqui pro canal Sinuquinha do Recanto Foi difícil, foi? Joguei pra perder, mas não adianto não Demanhou Trabalhei, trabalhei Du, du, du Isso é o Adriano Ó, Nício Eu não esperava perder Esperava não, né? É normal Eu esperava, né? Que a hora que a gente pede, a hora que a gente ganha é normal Aconteceu É normal, aconteceu, né? Normal Vamos, deixa eu tirar uma foto de vocês Aí agora